E aí pessoal, tudo bem? Tio Adrika na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo aqui de The Sims 3, galera. Hoje nós já tivemos um vídeo de The Sims 3, esse aqui é o segundo vídeo de The Sims 3. Vai ser um sábado assim, bem animado, bem nostálgico The Sims 3. E dessa vez, galera, estou aqui com o The Sims 3, Ilha Paradisíaca. Pois bem, galera, estamos aqui com uma família aleatória que eu peguei, tá? Eu não criei família, eu peguei uma família aí no Unidunité, tá? É a família Scott, essa aqui é a Linda Scott, tem esse aqui que é o Tarik Scott. E a filha deles se chama Shandell Scott. E eles moram numa casa flutuante, galera. Não sei se vocês sabem, mas com o Ilha Paradisíaca, entrou essas casas flutuantes aqui, ó. E agora há pouco, assim, eu fiquei sabendo que a gente pode se mover aqui nessa casa flutuante. A gente pode trocar de porto, gente, eu não sabia disso não. Bom, era de se esperar, né? Uma casa flutuante e tal, mas eu pensei que ela ficava parada ali e pá. Mas não. Aqui, ó, tem um controle aqui, parece um barco. Olha, você pode se mudar, ó, mover casa flutuante. Que massa, abandonar o porto, mudar de porto. Então, você pode mudar pra outro porto, né? Uma outra localidade aqui dessa ilha paradisíaca aqui. Como é que é o nome dessa? É Isla Paradiso. Se eu não me engano, é o nome desse mundo aqui. Isla Paradiso. Acho que é isso. Bom, então, galera, olha, tem aqui uma lancha aqui. Lancha da Domínios Público. Tem uma lancha aqui. Bom, a ideia é que com essa série aqui, galera, é tá explorando aí esse pacote de expansão, tá? Que eu nunca joguei direito esse pacote de expansão. Aliás, eu quase não joguei The Sims 3 direito. Então, eu tô aproveitando pra aprender agora algumas coisas, tá? Então, eu vou contar com vocês também, o apoio de vocês. Pra que vocês me deem dicas aí de The Sims 3 também. Porque eu sou meio noob de The Sims 3. Meu negócio mesmo é The Sims 2, The Sims 4. Então, é isso aí. Já deixa aquele like maroto pra apoiar a série, tá? E compartilha o vídeo nas redes sociais no final, tá? Vamos ver quem vai ficar até o final do vídeo aí, hein? Bom, bora dar play aqui. Vamos ver qual é a dessa família. Linda Scott. Pelo que eu andei lendo dela, parece que ela não é muito fã de ficar morando em casas flutuantes, assim. Não. Ela quer fincar o pé em terra firme. Ela gostaria muito de se mudar pra uma casa ou um apartamento, né? Na terra firme, ela não quer mais essa vida flutuante aí de porto em porto e tals. Mas o marido dela parece que gosta, gosta muito dessa vida. E aí vai ter muitos conflitos aí com relação a isso. Não sei se ela vai começar a curtir esse estilo de vida natural aí e tal. Ou se ela vai querer, sei lá, brigar com todo mundo por causa do ideal dela de mudar e ir pra um lugar melhor. Mas enfim, a gente vai vendo isso daí conforme vai andando a série. Aí, tá? Bom, não sei cadê a galera. Vamos ver aqui. Ela tá dormindo. A linda tá dormindo e está pensando em mamadeiras. Ela tá, aliás, pensando não. Ela tá sonhando. Eu não sei não, mas parece que pode ser que ela esteja grávida. Olha aqui, ó. Ela tá grávida, realmente. A maravilha de criar uma vida nova torna a gravidez um momento empolgante para a maioria dos sims. Ela está grávida, galera. Eu peguei assim, assim, já grávida. Opa. Passou aí, ó. Que massa, né? Outra coisa legal que tem aqui nesse pacote de expansão são as sereias, hein? As sereias. Eu gostaria muito mesmo de encontrar sereias, fazer amizade com elas. Fazer mergulhos no fundo do mar e tudo mais. Deve ser muito bacana tudo isso. Então, essa é a ideia dessa série também. Vamos procurar o cara, que eu não sei onde ele tá. Nossa, ele tá em terra. Ele foi trabalhar, mano. Olha. Ele está trabalhando. Ele trabalha robô corporativo. Eita, nós. Ele trabalha como robô corporativo. Dos 8h e 14h. E a menininha, cadê ela? Deve estar na escola, né? Pelo jeito. Tá na escola mesmo, mãe. E ela tá aí. Ela estuda das 9h às 14h. E a mulher ficou em casa, ó. Sozinha. Ela também trabalha. Auxiliar de temperos. Então, ela tá na carreira culinária. É isso? É. Das 15h às 21h. Então, daqui a pouco, ela vai trabalhar. Por enquanto, não apareceu barriga nenhuma, não. Mas ela tá grávida, galera. Vocês viram aí, né? Vamos lá. Ela é bem bonita. Mas vamos ver aqui o que ela tá querendo da vida. Vamos ver. Ela quer comer espaguete. Ler um livro sobre gravidez. Comprar um bicho de pelúcia. Bom, tudo isso eu acho que a gente consegue. Primeiramente, vamos comer espaguete. Se eu achar a cozinha. Se eu achar a cozinha, né? Sapinóia. Aqui embaixo, claro. Aqui. O que que tem aqui? Macarrão com queijo. Já estragou. Vamos limpar. Vamos cozinhar. Fazer uma refeição refinada para animais. Servir almoço. Comer o almoço. Eu não vou servir porque não tem ninguém pra servir. Ela só sabe fazer macarrão com queijo. Ih, lá vem coisa do marido, hein? Por impostos menos ordinários. O conselho quer que você vá à prefeitura fazer lobby por alíquotas de imposto mais favoráveis. Milhões de simoleons podem ser economizados. Mas só se o prefeito e os vereadores ouvirem a voz da razão. Que é especificamente a da nossa razão. Se você conseguir convencê-los, ganhará um aumento. Objetivo. Faça lobby por reformas fiscais na prefeitura antes de o tempo acabar para ganhar o aumento. Ver o local. Aqui a prefeitura. Tá ok. Vamos aceitar. Vamos aceitar. Vamos lá. Nós temos que ir na prefeitura, cara. Cadê você? Fazer lobby na prefeitura, hein? Ele tem que terminar o trabalho pelo jeito. Depois ele vai fazer lobby. Vamos voltar lá com a moça. Ela vai cozinhar. Vamos cozinhar lá nosso macarrão com queijo. Especial. Vocês sabem que eu estava com vontade de comer macarrão com queijo hoje. Mais uma notificação aqui agora da menina na escola. Projeto com cara de peixe. O laboratório firmou parceria com a escola para realizar um projeto sobre pesca. No entanto, eles estão com poucos peixes para o experimento. Pediram para você trazer um peixe ao laboratório antes de o experimento começar. Como recompensa, seu desempenho escolar vai melhorar. Muito bem. Bora lá. Ela pode pescar. Ela mora na praia. Ela mora no mar. Então, ela pode muito bem levar o peixe. Com certeza. Tudo isso tem que ser feito depois do seu expediente escolar. Do expediente de trabalho. Temos aqui coisas para fazer dos dois aqui. Essa daqui também, daqui a pouquinho, já vai trabalhar. Ela tem que terminar de fazer o macarrãozinho dela. Bora lá, minha filha. Faz macarrão. Eu gostei bastante dessa casa, gente. Olha só como é que ela é bonita. Tem aqui a salinha de jantar. Tem um escritóriozinho. Olha que legal. A sala, muito bem arrumadinha. Aí tem a parte de cima. Tem o quartinho solteiro da menina e o quarto de casal dos dois. Tem um banheiro legal. Tem banheira e chuveiro normal também. E aqui atrás, aqui assim, tem um lugarzinho para tomar um sol aqui. Trocar uma ideia com a galera. Dá para fazer altas festas aqui. E o melhor é que a gente pode se mover com essa casa. Achei bem interessante essa ideia. E aí? Ela vai no banheiro. Será que ela terminou de fazer? Queimou, cara. Está horrível. Mas ela vai comer isso mesmo. Comer macarrão com queijo. Sinto muito. Queimou não queimar? Eu não fiquei tomando conta, né? Também. Fazer o que, né? Olha, está quase na hora dela ir trabalhar, hein? Está quase na hora deles dois chegarem. Aí ela vai trabalhar. Quando eles chegam, ela vai trabalhar. Olha lá, chegou. O cara chegou. Vamos fazer lobby lá na prefeitura, cara? Cadê você? Olha, terminou o expediente dele. Já vai lá. Bora lá. Olha uma gravidinha aqui. Ele está indo em direção à prefeitura. Chegou. Vamos ver como é que é esse lobby aí. Ok. Foi lá fazer o lobby, né? A gente não pode entrar. Infelizmente, não tem como a gente entrar. Ele está lá. E a menina chegou já? 14h57. Já deve ter chegado, com certeza. Ela precisa ir pescar. Enquanto ele está lá fazendo o lobby dele, vou falar para ela ir pescar. Pescar. Depois do banho, ela pesca. Vamos voltar lá no carinha. E aí, vai ou não vai? Terminou? Ainda está lá dentro ainda. Ele ainda está lá dentro. A bandeira bonita, cara. A bandeira do The Sims. Está demorando demais esse lobby aí. Bora adiantar aqui. Eu acho que a mulher já foi trabalhar, não foi não? 15h47. Ou será que ela já está de licença aqui? Não, você não vai trabalhar, não? Vou dar no computador. Ué? Vai trabalhar? Ah, que estranho, cara. A gente trabalha, ó. Segunda. Vai ficar mesmo aí? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Eu acho que ela não quer ir trabalhar, não. Telefone e celular. Deixa eu ver. Empregos e ofertas. Eu não sei, não. Talvez ela esteja de licença maternidade já, hein? Não sei, não. Até agora, ela não foi. Mas vamos voltar lá no cara que está amarelaço, ele, coitado. Deve estar desgastado já. Está com fome e sem energia, coitado. Sai logo daí, mano. Vai demorar muito isso aí. Ele precisa almoçar. Ele precisa comer. Essa feia coisa aqui, gente. Saiu. Aê. Para concluir essa oportunidade, vá ao trabalho. Tá, amanhã você vai ao trabalho. Agora você vai pra casa. Bora pra casa. Ele está vermelho, gente. Ele precisa comer e dormir. Só isso que ele precisa da vida dele. Comer, dormir e depois ele toma um banho. Que a coisa está feia, né? Aê, pegou o táxi e foi pra casa. Muito bem. Vamos lá. Vamos botar lá na casa. Muito bem. Essa mulher não foi trabalhar. Eu não entendi. Melhorar a habilidade culinária. Bom, ela não comeu espaguetes. Como é que eu faço pra tirar essa bodega daqui? Assim. Ela quer sair para o encontro com o Tari. Ler livro sobre gravidez. Isso aí a gente pode fazer rapidão aqui. Porque eu vi que tem uma estantezinha de livro. Ler. Um livro sobre gravidez. Eu acho que não tem. Ela vai ter que comprar. Será que dá pra comprar? Deixa eu ver aqui. Tem um livro aqui. Sessões espíritas e habilidades do sexto sentido. Ih. Uma mulher entre... Uma muralha entre nós. Bom. Não tem. Não tem nada. Não tem nada sobre... Sobre gravidez. Vamos procurar aqui. Deixa eu ver o que a gente acha aqui. Navegar na web. Mas... Não. Navegar na web. Não é isso. Eu preciso ir numa loja. Eu comprei livro, cara. Eu preciso comprar livro. O que eu faço? Escrita. Conversar. Conversar com mim. Trabalho. Divertice. Com o jogo. Eita pegues. Não tem. Depois a gente descobre como vai achar o livro. Ela precisa comprar um bicho de pelúcia. Vamos comprar um bicho de pelúcia pra ela. Aqui. Ó. Ó. Brinquedos. Bichinho de pelúcia. Deixa eu ver aqui. Que bonitinho. Ursinho. Ursinho. Não sei o que. Não sei o que. Lá. Ah. Vou comprar qualquer um. Esse aqui é bonitinho. Nossa. Que gracinha. Vai ser esse. Tá. Eu espero que seja isso. Ih. Precisamos ver onde que vai ser o quartinho do bebê. Já que aqui não tem espaço. Hein, gente. Vai ser tenso. Vou colocar aqui no quartinho da menina. Ela não vai curtir muito de dividir o quarto dela com o bebê, não. O quarto dela é minúsculo. Eu, hein. Vai dar briga. Pronto. Vamos lá ler um livro sobre gravidez. Melhorar habilidades culinárias. Bom. Ela pode ler alguma coisa sobre culinária. Porque eu vi que tinha um livro sobre culinária. Muito bem. E. Conseguir elixir. Isso aqui eu não sei como vai ser, não. Se alguém souber como a gente consegue esse elixir aí. Me diga nos comentários aí. Porque lá na outra gameplay da. Da Samantha Blake. Também pedia. Pra ela conseguir um elixir. Eu também não sabia o que eu ia fazer, não. E depois no próximo episódio. A gente já pode ver aí. Se alguém souber. A gente pode comprar aí. Ou conseguir. Não sei lá com quem. Né. Mas tudo bem. Bom. A mina tá pescando aqui. Vamos ver se ela já conseguiu algum peixe. Ah. Tem lição de casa pra fazer. Fazer lição de casa. Peixe até agora nada. Ela precisa levar o peixe. Nada de peixe. O cara tá fazendo o que agora? Ah. Ele tem um peixe. Ele pode dar pra ela. Não pode? Bem que ele podia dar pra ela. Mas não tem como dar. Ele tem que... Ele podia mandar empalhar. Belê. Tomara que ela consiga um peixinho. Vamos dar uma olhadinha nele? Ó. Ele tá dormindo. Está tranquilo. Dormindo pensando em mamadeiras. Ai meu Deus. Esse povo tá tudo pensando. Caramba. E agora? Como é que vai ser? Um bebê na família. Bom. Se a menina não deixar... O bebê ficar aqui nesse quarto. Porque não tem condição mesmo. É muito pequeno o quarto. Sinceramente. Extremamente pequenininho. Mas o quarto deles é grande. A gente pode dar uma mudada aqui. A gente pode tirar essa cômoda. Colocar pra cá. E colocar o berço aqui nesse canto. Acho que dá. Porque as crianças. Elas crescem muito rápido. Os bebês crescem muito rápido. E daqui a pouco. Já vai ter... Uma criança aí. Agora aí depois. Onde é que ele vai dormir? Eu já não sei. Isso aqui é aberto, né? É. Só se eu fechar isso aqui, ó. Depois. E fazer um quartinho. Um quartinho extra. Tirar essa parte aqui. Bom. De qualquer forma. A gente dá um jeitinho. Ela conseguiu o peixe. Pelo jeito. Conseguiu. Ó lá. Entregar o peixe. Tá. Chega de pescar. Ela precisa entregar o peixe. Precisa fazer lição. Senta aí nessa mesa. Vai fazer sua liçãozinha. Muito bem. Ela tá feliz. Mano. E a mulher. O que ela tá fazendo da vida? Tá sentada. Gente. Alguém precisa cozinhar nessa casa. Tá todo mundo ficando com fome. Vocês precisam de comida. Ela vai precisar servir o jantar. Macarrão com queijo. De novo. Porque ela não sabe fazer outra coisa. Infelizmente. Gente. A barriga dela tá crescendo. Ela já tá andando meio que esquisita. Deixa eu abaixar as paredes. Vê se você não erra no macarrão com queijo agora, né? Minha filha. Vai queimar não, né? Isso. Faz bonitinho. Gostei da cozinha dela. Beleza. Ele tá dormindo. Ela tá fazendo a lição. Tá aqui do lado de fora. Fazendo a liçãozinha dela. Bonitinha. Vamos ver se ela faz uma janta boa. Bem gostosa dessa vez. Sem queimar, hein? Aê. Dessa vez ela conseguiu fazer bonitinho. Não queimou. Muito bem. Vamos chamar todo mundo para... Chamar a família para a refeição. Ela não tá com fome não, cara. Ela precisa... Ela precisava mesmo era dormir. Muito bem. Entregar o peixe no laboratório Nautilor. Será que ela vai agora ou vai amanhã só? Eu acho que não. Acho que tá muito tarde para ela sair. Mas ela vai amanhã. Vamos ver. Enquanto isso a gente vai... Dormir. E a mamãe aqui também tá sem energia. Vai dormir. Muito bem. Bora lá, galera. Dormir. Todo mundo bonitinho. Listo. Aê. Todo mundo nanando. Que lindos. Muito bem, galera. E o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essa família aqui. Familiar Scott. Na Isla Paradiso. E eu espero que vocês tenham curtido. Como eu já disse. Não esquece de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. Né? E compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Ok, galera? E lembre-se da hashtag Dricks20k. Vamos lá. Bora crescer, galera. É isso aí. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.